Salve galera, que legal cara, muito bom, ó, tamo como, contente pra caramba moleque, ó Ah, que se lasque, que copo que eu tô tomando café, oi, oi, né, tá contente, ó, muito bom É, cês já viram aí, né, mano, tá um sol do caramba aqui, viu, mais, danada não Vamos apresentar aí, né, cheio de enrolação, a nova modinha do canal pra vocês aí, né, muito bom Quem tá ansioso pra ver o bagulho aí, é, eu tô ansioso pra começar as modificações Bora lá ver o bagulho, vamos, vamos Calma aí, parinha, bagunça, que bagulho tá louco, olha lá, vamos ver o bagulho, calma aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí